e aí pessoal aqui é o carlos mais uma vez neste vídeo eu tenho aqui um render belíssimo de Oscar que partilhou com a comunidade aqui de lightwave um render que eu acho que está extraordinária feito por ele dá um render lindíssimo que ele fez com um motor de renderização nativa do lightwave versão passada 2015 dá um render extraordinário então o Oscar partilhou aqui com a comunidade deixa ver se tenho isto aqui mais acima ok cá está o ficheiro para ser descarregado vou descarregá-lo agora ok já está aqui a cair temos aqui alguns comentários do pessoal da comunidade já temos aqui um render feito por um outro usuário pelo Max está um render muito pobre no meu ponto de vista ele neste render usou o 2019 fez o teste ok vamos ver o ficheiro descarregado eu vou mostrar aqui a pasta está aqui o ficheiro vou descompactá-lo descompactar aqui vou apagar este ficheiro descompactado podemos ver que é o Badroom 2015 vou criar uma pasta chamada Oscar Senna e vou meter a pasta capa dentro eu vou preservar esta pasta e vou duplicá-la copy e paste duas pastas e esta será a de 2019 vou mantê-lo como nativa ok eu aqui nos objetos também até podia perfeitamente dos objetos como lw19 eu vou copiar este nome e vou colar em cada um dos objetos perfeito eu vou executar o light wave ok e vamos fazer load da cena do Arthur em transferências eu mantive o ficheiro em transferências e vamos abrir a versão bedroom lw19 eu vou receber esta mensagem aqui ok eu vou dizer não esta mensagem que é para eu ressalvar o ficheiro da versão mais atualizada porque ele já reconheceu que é um ficheiro de uma versão anterior eu vou dizer não a mesma a partir deste momento ele diz que não encontra alguns objetos uma vez que eu renomiei ele já não sabe onde estão os objetos então eu vou carregá-lo um a um dizendo sim vou voltar para a pasta das descargas cena 2019 os objetos então vamos ver este é o wall e as paredes então vamos optar por ele o ca�iza a cama lampadas lamp ruses rosas portals acho que é o portal cortine card или lamppanel não sei o que que é isto lamppanel Exato, cá temos a cena Eu vou optar por a visualização Shaded Solids Para ver a Scene desta forma que eu prefiro Eu vou optar por Scene Editor F2 é o atalho que eu criei para esta opção Para organizar aqui isto Que eu não gosto de ter isto desta forma Tecla 4 para a vista da perspectiva Para ver a cena Esta uma cena simples Sem muitos exageros Então vamos criar aqui alguns grupos Eu vou antes de selecionar todas as luzes E vou criar grupos Vou fazer o Shift G Create Folder E vou criar um grupo Light And Camera Gosto disso Eu vou mudar a cor para amarelo As cameras também vou meter dentro deste grupo Vou encerrar aqui E fechar isto Tudo que pertence as paredes Eu vou também Metendo um grupo Chamado Chamado de House Ok E vou fechar Também Vou meter ambos em preto Cadeado em todos eles Vou fechar isto Eu vou selecionar apenas o House E vou Ocultar E desligar aqui no render De resto De resto De resto São os móveis Eu vou Criar um grupo chamado Furnitures Que são os móveis Vou pintar aqui de branco também Para manter esta cor E Cadeado Pronto Eu gosto disto assim Desta forma organizada Se eu quiser Fazer o render Sem os móveis Eu farei Ok Estes são os armários Eu vou meter aqui dentro De Furnitures Ok Um pouco mais Pronto Temos aquela Aquela Luz Painel Que é Painel Lamp Eu vou meter aqui junto com as luzes Ok E Vou Inicialmente Fechá-lo Não vou usar Temos uma luz da área Também ali na janela Ok Que Há de servir perfeitamente Para aquilo que eu Tenho o seu onde fazer Temos mais Pronto Aqui está tudo ok Eu vou Apenas Selecionar As cortinas Estas duas Vou meter aqui dentro da House Podem ficar em branco Ok Inicialmente Eu vou Afastar Todos os móveis Para fora E vou tentar Trabalhar A renderização Apenas Com este conteúdo As duas Lampadas Estas duas Eu vou Renomear Para Para Talvez Wall Lamp É Lá de Meter o assento Em frente E vou Estas duas lampadas Inicialmente Fechá-las Ok Vou fechar isto E vou Inicialmente Começar A fazer Um teste Render F6 Vamos Ligar O VPR Mas Eu vou ligar O VPR Em uma janela mais pequena Eu vou em View Eu gosto mais de trabalhar aqui Em Add View Eu vou adicionar Uma View aqui Vou para Solid Shade Solid E vou Meter aqui O Highlight Que é para eu visualizar Assim Ok Vou Começar Por ligar o Limit Region E vou Puxar Apenas Para esta Areia Vou ligar O VPR Barra de espaço E vou ligar o VPR Aqui nesta janelinha Perfeito A primeira coisa que Eu vou fazer É abrir A janela Do Render Global Que fica em Render Render Properties No GI Ele tem aqui Alguns parâmetros Que foram ligados Que eu normalmente Não uso Esses parâmetros Parte desses parâmetros Eu vou desligar Aqui o Cache Não vou usar isto Este Cache É para guardar o GI Eu vou Interpolar Vou desligar Também Não vou usar a Interpolar Brute Force Força Bruta Eu vou voltar Para 100% Aqui Eu vou meter 16 Não fiz tanto E vou desligar O USBG Sample Não tem Se eu não usar Ok Inicialmente Aqui Vou ligar O Denoiser Filter Para que o Denoiser Funcione Tenho que voltar Para aqui Para o separador Render E ligar aqui O Noise Filter O Denoiser GPU Para que Para eu ter o processamento Para que Para eu ter o processamento Aqui do renderizador Muito mais rápido O processamento É muito mais rápido Ele tira a partir da GPU Podemos ver que ele já está Ali para os noises Muito rápido Mas Infelizmente Não tenho A qualidade Desejada Mas posso trabalhar Com esse Denoiser Inicialmente Vou ligar Aqui Também ajuda A ter uma qualidade de render Aceitável Aqui Eu vou voltar Os valores Que vêm por feito Acredito ser 2 6 Ok Em principio Está tudo ok Eu vou fechar Esta janela E vou abrir Vou optar Por CTRL F5 Para abrir A janela Do Backdrop Na cor do fundo Meter uma cor 100% branca Agora vamos ver As luzes Que o Oscar usou Deixa-me ver Como é que está Esta luz da área Aqui da janela Está ligada Por acaso Vou usá-la Ok Vou abrir as propriedades Da luz Tecla P Para abrir As propriedades Dos itens E vou Talvez Meter aqui Um valor De 5 Acho que 5 é bom Eu gosto sempre De usar Falloff Ok Para definir Para controlar A distancia Nas luzes que eu meto na janela Eu vou clicar aqui em Node Já tem um nó ligado Por acaso Dois cliques E vou Optar Por 3 metros Ok Eu não vou usar este modo Vou usar o linear Aqui de cima Vamos manter os 10 metros Ok Vamos fechar isto E vamos aumentar a intensidade da luz Para 10 Interessante Podemos ver Que não há muito poder De iluminação A luz não entra Mas com muita força Porque o modo linear Não é tão agressivo Assim Então tem um grande controle Da luz Que faz com que eu não Obtenha tanta saturação No meu render Outra coisa que eu havia de mexer Para ganhar luz aqui E talvez Ver que tipo de gama foi usado Vou clicar na tecla D Para abrir as preferencias Do Lightwave E vou soltar para aqui Para o CS Que é a Color Space E vou Meter RGB Isso é muito importante Para que eu tenha Um espaço Mais Branco Vou voltar Para a janela das propriedades De render Cujo atalho é Control P E vou ver Que que eu posso fazer Ainda sinto A luz Muito pobre Não tenho bastante luz A penetrar aqui No nosso espaço Então vou Aqui no GI Aumentar o nosso GI Para 200 O que vai deixar Nos o espaço Ligeramente mais iluminado 200 Eu presumo que agora Posso trabalhar Os materiais Eu vou meter Este aqui Esta janelinha Vou desligar os limites Region Tecla L Deixa-me ver As propriedades Desta luz Que está a vir Pela janela Podia adicionar Mais uma luz Vinda de cima Para ver se dou Um bocadinho de força Aqui a iluminação Ou não mexia mais nesta luz Para não saturar demais O co-ordinado Vamos fazer aqui Uma técnica Como estamos com Um renderador diferente Então Eu vou copiar Esta luz Copy Um clone E vou meter Ela mais ou menos Aqui Aqui Vou rodar 0 graus Aqui 90 graus Aqui Eu vou puxar Para cima Botão direito Do mouse Para elevar Perfeito Eu vou só escalar Para não ser Tão Demasiado grande Ok Eu não sei Qual é a altura Do nosso Pé direito Mas penso Que é mais ou menos Até aqui Nas propriedades da luz Podemos Podemos Desligar Para não aparecer Os reflexos Ok Assim Não vamos ter esta luz A fazer reflexo Vamos apenas Ter a luz A iluminar O cenário E não A fazer reflexo Se sente Demasiado Está a saturar Acho que ficou bem Assim 45 O importante É que não haja Não hajam Saturações Eu sinto a imagem Muito branca Ok Talvez Eu pudesse voltar Para o Color Space Linear Eu tenho aqui Preferencias Tecla D Vou voltar Talvez O Color Space Para Linear Deixa-me só ver Se vamos ter Melhor efeito Perdi praticamente Aquela cor Nativa Ok Talvez O Linear Funcione melhor Vou antes Manter assim No Linear Vou puxar esta luz Mais para aqui E vou duplicar Para este lado aqui Está muito progressiva E vou diminuir A intensidade dela Gradualmente Para 20 Ok E desta Eu não tenho a intenção De ter isto a saturar Vou para esta luz Talvez Aumentar A 50 Isto é da camera Tecla 6 Vou Trabalhar aqui Os materiais Ok Remover Saturações Ver Aqui Este chão Antes vou ligar O Limit Region E vou Começar a trabalhar os materiais Mas para eu trabalhar os materiais Vou desligar Render Global Vou desligar O Denoiser Da GPU Vou deixar o Denoiser Da CPU Ok Para eu poder ver com o melhor detalhe Os materiais Shift Click Sobre o chão Vai abrir o nosso Surface Editor Ok Eu vou meter aqui O Surface Editor Ligeramente mais pequeno Porque eu vou ter que trabalhar com nós Eu vou diminuir inicialmente A nossa janela Vou só meter isto aqui Vou só meter isto aqui Vou só meter isto aqui Ok Vou diminuir isto Yeps Perfeito Inicialmente o material do chão é este Aqui Ok Estes nós Eu vou tentar organizar bem isto Eu não gosto muito de nós muito abertos Eu vou trocar este nó para o principal Vamos em Material Para abrir esta opção é Ctrl Shift De botão direito E Vou escolher o nó principal E vou ligar Ok Vou ficar com principal BSTF E no principal Aqui No Surface Editor Eu vou ajustar alguns parâmetros Tipo Roughness Eu vou Subir para 50 Ok Que vai desfocar O nosso Borrão Obviamente Eu não quero este não Eu vou deitar fora isto Não preciso disso Como esta é uma textura Pro Roughness Acredito eu Eu vou aqui inicialmente ver A textura da cor é esta Ok Deixa-me só ver o nome Ok Color Eu vou remover este nó Vou duplicar este Copy Pass E vou Double click E vou apanhar este Color Curation E vou adicionar um Color Curation Que fica aqui em Tool Color Tool E vou ligar este nó A Color Curation Acredito que algo aqui dentro deve estar ligado O que esta impedir Que a cor passe Deve ser Isso Blend Mode Vamos voltar para Normal Eu acho que esta tudo ok Double click Eu vou desligar o Multiply Também aqui Ok Já temos um Controle aqui Ok Sinto aqui O Roughness O Roughness Demasiado Baixo Então vou subir Talvez o Roughness Para O poder de opacidade Para 150 O que vai fazer com que haja Mais expansão Do nosso burrão No chão Eu acho Eu acho que esta muito melhor assim Eu acho que esta muito melhor assim Mas mesmo assim ainda sinto a luz saturar demais Ok Talvez eu vá dar Uma Color Curation Aqui Talvez eu meta Algum brilho Baixo Algum brilho Para 70 Isso vai fazer com que não haja tanta Tanto contacto Da luz Com o chão Já não temos tanta saturação Assim Ok Vamos só ligar aqui este nó Ao Bump Porque precisamos de ter algum Bump Sim O Bump obviamente que vai também Fazer com que eu perca Totalmente o reflexo Então para isso não acontecer Temos que baixar o Bump drasticamente Então temos aqui A opção de Bump Amplitude Vamos baixar inicialmente Para o ponto 1 Não recupero aí O resultado do Bump Não sei porque Eu vou desligar Eu não vou jogar com isto Vou desligar aqui E vou jogar Com a transparência Vamos meter 10 Ainda acho muito agressivo 5 5 Eu não quero que haja um Bump Muito agressivo Eu quero que tenha um Bump Suave Ok Então Vou meter Talvez 2 Ok Vamos saltar para o próximo material Por exemplo aqui A parede Ou aquela parede ali Sentimos que há demasiado Bump Nela Eu vou fazer o shift click Nela E vou abrir o nó A parede em si Já tem as linhas Então Vou substituir também Pela principal BSTF Duplo click Eu vou copiar esta cor CTRL E botão direito do mouse Para copiar a cor Ok Vou deitar fora este nó Vou adicionar o material principal E vou Voltar a conectá-lo aqui Eu vou desligar Inicialmente este nó Para o nosso principal Aqui Eu vou colar A cor que eu copiei ALT E botão direito do mouse Para colar a cor Que foi copiada Ok Eu vou ligar aqui Ao Bump O principal E vou baixar Obviamente A intensidade Para que eu não tenha Um Bump tão agressivo Eu vou baixar aqui Por acaso Bump amplitude Não sei porque que não está a funcionar Vou baixar para um Não vejo Por acaso Desta vez funcionou Não sei porque que no outro Não sei porque que no chão Daquela hora não estava a funcionar Inicialmente está tudo ok Eu vou só Nesta cor Do principal Dar-lhe Um bocado mais de Luz Ok Eu vou desligar o limit region L L Dois vezes E vou talvez Nesta cor Dar um bocadinho mais de luz Eu vou fechar isto E vou para vista do topo Tecla 2 Talvez Esta luz Desafasta-la ligeiramente Aqui da parede Para que não haja Saturação Nesta área Aqui no principal Subir isto para 50 Isto para 10 Não quero tanto Reflexo ali Ou Quase nenhum Eu posso meter aqui Zero Ok Reflexo Sem reflexo algum Inicialmente Acredito que este principal está ok Eu vou shift click aqui Copiar a cor E Vamos trocar este material pelo principal Ok Vamos para os nós Vamos preservar aqui alguns Alguns nós Que o nosso artista criou Vou deitar fora isto E vou deitar fora isto E vou adicionar um material Principal Desculpa Material Principal São materiais de octane Eu estou muito habituado ao octane Então faço alguma confusão Vamos conectar aqui o material E vamos colar a cor Aqui Past Color Para que a gente tenha aquela cor Então vamos aqui Tentar dar um bocadinho mais de luz O nosso material Para ficar um bocadinho mais claro Vamos baixar E vamos subir o roughness Para 50 E vamos baixar aqui Para 5 Reflexo Eu não tenho que ter tanto reflexo Assim 20 Sinto a luz saturar aqui Por causa desta luz Por causa desta luz Que eu tenho aqui no topo Sinto ela saturar Demasiado Há uma pequena luz aqui Que eu não quero Não quero a nossa cena Vamos deletá-la Delete Eu não quero esta luz Eu quero apenas aquela luz ali Eu vou criar um Um Limit Regions Apenas Aqui nesta área Eu vou fechar isto Vista da câmera L Eu vou meter um Limit Regions Apenas aqui Nesta área Ok Eu vou adicionar os dois candeiros De parede Vou habilita-los Para isso ser possivel Eu vou Na vista do topo E vou Em Cine Editor E vou Mover As minhas Furnitures Para 0 Primeiro Depois Na vista da perspectiva Vou solucioná-los aqui Ou Vou solucioná-los A partir do Cine Editor Todas estas Lamps Estão aqui São quatro E vou meter-los Na house E vou mudar a cor deles Para Amarelo Ok E vou voltar A tirar as mobilias Para fora daqui Deste espaço Ok É muito importante É muito importante Que eu tenha Estas luzes Aqui comigo Na casa Agora vou Talvez Expandir Ligeiramente O nosso Limit Regions Para aqui Eu quero ver O efeito desta luz Incidir Ali No Nossa parede Como é que eu faria isso Vamos usar as luzes Que o hospital usou Estas duas luzes de parede Ok Vamos usá-las Vamos abrir primeiro As propriedades desta luz Ok E vamos ver Um Falloff Linear Eu vou baixar esta Intensidade para Ponto 2 5 Ok Agora posso ver Mais ou menos Aqui A intensidade Da luz Aqui Na nossa parede Vamos lá ver Como é que estamos De Roughness 40 Vamos diminuir Mais por aqui Vamos diminuir Talvez eu baixe Drasticamente A cor das paredes Para não saturar tanto Para não ficarem muito embranquiçadas Talvez eu deia um bocado mais de cor As paredes Para deixar o reflexo mais borrado Para deixar o reflexo mais borrado Ok Para deixar o reflexo mais borrado Tudo Vamos só ver aqui o material da cortina Se posso mexer Talvez eu troque Para nosso BSDF Então vamos baixar este valor Aqui Em Shein Vamos botar os 500 Só para ver se a gente consegue ter algum volume No tecido Estou Color Tool Color Correction Eu não vou usar nada disso Eu vou pegar apenas Nesta cor Eu vou remover tudo isso Eu vou pegar um Tool Color Correction Eu vou conectar assim Então eu vou adicionar um nó Constante Color Então eu vou adicionar um nó Eu vou ligar a cor Aqui Background Color Só para realçar Mais a nossa cor Com tom mais branco Ok Não gosto muito de De ter nó assim Eu vou voltar a cor para 80 Talvez um bocadinho mais Saturação A 150 Vamos Vamos baixar A cor Até evitar esta saturação Que está aqui Eu penso que está ok L para desligar o Limit Region E vamos para Ajustar novamente A nossa gama D Preferencias Color Color Space Uma vez ligada a gama RGB Vamos trocar aqui em Picket Color Para RGB Ok O que vai nos dar Um tom mais Suave Ok Vou fechar isto E vou Mandar cá para dentro Os nossos móveis F3 Vamos fechar aqui Os Furnitures Vamos meter 0 Aqui Para os Furnitures Voltarem A base E vou desligar Ainda aqui algumas Luzes Tipo esta luz Só para vermos O efeito Que temos Só para vermos O efeito Que temos Temos aqui 16 Acho que é bom Vamos meter 8 Viu Para ver se Conseguimos fazer Um render um bocado Mais rápido Também vou voltar Na resolução Para 100% Ok E vou renderizar Vou desligar aqui VPA E vamos fazer um render E vamos fazer um render Para o mesmo tempo Para o mesmo tempo Para o mesmo tempo Para o mesmo tempo Ok, ficamos por aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para si, é isso aí, vemos em breve.